E também não se pertenece a perguntar Para eu falar com o seu comentário também Ah, 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 não mexe em nada Não mexe em nada Ah, que engraçado Não mexe em nada Vai ver, tem que filmar assim Vem para nós, cara A câmera é aqui Deixa eu me derrubar Não, a câmera é na frente desse painel Tem que filmar assim Assim Para poder dar liga Está filmando já Ah, está filmando já Não Você tem a verão de dor Ah, tem a verão de dor Não tem a ver O pai não pode perder a vida O burro Deixar o rei Vai Deixar o marquinho Começou os dois Mel Mel É, você tem que filmar Ah Ah Eu fui ali E calar Vai de novo Não Vai de novo Filma Filma tudo que a minha Filma tudo que a minha Filma Filma Não está forte Olha o braço Não pode tirar o cotovelo Não pode tirar o cotovelo Se o braço está reto Vai escorregar Vai escorregar Vai Vai Eu não vou É Ué, estou fazendo nada Vai 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 Vai, vai ter uma joia! Vai, vai ter uma joia! Daqui, daqui, deixa eu aqui Deixa eu aqui Vai, vai, pode ir, vai Até dorme nessa coisa Vai Eu escutei o trek, hein, Samuel Será que não... Você escutou o trek? Ele escutou o trek Cagou a calça Cagou Cagou Eu, eu, eu Calma aí, eu tô filmando o vovô Eu tô filmando o vovô Pega, ele já filmou já Pega, ele já filmou Filma lá, vovô Filma 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 Tá errado, tá filmando sua cara. Aqui ó, filma. Olha pra luz, olha pra luz. Olha pra luz, olha pra luz. Olha pra luz, olha pra luz. Mas não é pra luz. Tá filmando sua cara. Viu, você acredita perdi? Ai. É você, é você. Aqui, pra esquina. Pra filmar, pai. Pra ferro, você machucou eu porque você fez errado. Você tava trazendo aqui. Não tem como eu trazer o seu corpo pra cá. Pai! 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 Tá doendo, ó. Tá doendo, ó. Tá doendo, ó. Não, vai acabar o braço. Não, vai acabar o braço. Não vou nem riscar mais. Você se fudeu. Quase que é bom o braço. A pior de que saiu, boa. Primeira vez essa. A pior de que saiu, filho. Tchau. Tchau.